Ah não Bruno, vai deixar, vai deixar o cara fazer essas kills de jato em ti, não vai fazer nada Na boca, na boca, comigo é acima, não trevou de jatinho não Comigo é tregado na cara, clipa pra mim tá Já falei pessoal, não brinca com o Bruno não Já clipa, já vai clipando O Bruno é desafiador Obrigado Paulo, obrigado por você receber o nosso canal Empata logo isso ai cara, empata, tá errando o estelar guiado, meu Deus Bora Bruno Ui, clipa pai, clipa pra mim pai, clipa, clipa pai, clipa pra mim, é só na boca É só na boca, não é só pra mim, é só pra mim, eu não vou te dar um f*** É só pra mim, eu não vou te dar um f*** É só pra mim, eu não vou te dar um f***